Saia, saia! Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carece, não vira Que ama direito Já faz mais um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carece, não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua E não me dá o amor Saia meu forro do movimento Esquina minha E saia no repertório Assista do bom Tiago Relações Salve de Burga Jefferson Seneas Onde o Senea? O repertório O pedrago do Gerson Pesceis amanhã E olha aí Que soltou na marchada Voltando pra casa Me paga um pouco O cheiro de outra pessoa E não me torcer Eu te dou razão Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carece, não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua E não me dá o amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carece, não vira Que ama direito Já faz mais um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carece, não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua E não me dá o amor Você é meu porra do movimento Meu favor E não me dá o amor E não me dá o amor Eu te dou a amor E não me dá o amor Eu te dou a amor Eu te dou a amor